O Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento divulga na próxima quarta-feira, dia 31, em São Paulo, o Anuário da Cerveja 2021. A publicação traz dados relativos ao registro de estabelecimentos e produtos junto ao órgão. O Brasil é o terceiro maior produtor de cerveja do mundo, atrás da China e dos Estados Unidos. De acordo com a publicação, em 2021, as cervejarias brasileiras registraram 35.741 produtos e 45.984 marcas de cerveja. A cadeia produtiva nacional representa 2% do produto interno bruto do país e gera mais de 2 milhões de empregos diretos, indiretos e induzidos. O anuário será apresentado pela equipe técnica do Ministério, em parceria com o Sindicato Nacional da Indústria da Cerveja, entidade que representa a indústria nacional de cerveja e as cadeias produtivas. Além dos principais números do setor, o evento contará com um painel sobre o chamado Cartilhão de Bebidas, documento que consolida as normas relacionadas à cerveja, incluindo o padrão de identidade e qualidade. Da Rede Nacional de Rádio em Brasília, América Mello.